Cuide do teu trabalho, bota pra quebrar, faça o melhor pra você não ser um pidão e não ficar devendo nada pra ninguém. Olha, pra quem é preguiçoso, pra quem não gosta de trabalhar, a tua pobreza virá como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Só tem um lugar que não vai ter trabalho. Vai gemer a vida toda no inferno. Pastor, se eu não pagar o agiota, ele falou que amanhã vai matar a mim e a meu marido. Eu disse assim pra ela, a irmã tem certeza da sua salvação? Quais as decisões fundamentais da sua vida que você precisa tomar nesse tempo? Primeiro, na vida material. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 2,9. Bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga, trabalhei noite e dia pra não ser pesado a ninguém e ainda vos anunciei o evangelho. Quando ele tá falando que ele trabalhou noite e dia, com trabalho e fadiga, significa esforço acima do normal. Trabalha mais, irmão. Vai fazer Uber com o seu carro? Depois da hora, não tá dando a grana? Trabalha mais. Quer fazer um curso? Esforço, estuda mais. Não tem fórmula mágica, eu tô falando do apóstolo Paulo. Ai, pastor, agora eu vou ouvir uma palavra revelada do pastor. Ele vai me dar uma revelação. Eu tô te dando a revelação da Bíblia. Porque você acha que tem uma revelação maior do que essa? Olha o que é que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Procurai viver quietos, trabalhando com as suas próprias mãos, cuidando dos seus próprios negócios, como eu já volutei, ordenado. Para que andeis honestamente com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Olha o que é que Paulo tá dizendo. Cuide do teu trabalho, bota pra quebrar, faça o melhor, pra você não ser um pidão e não ficar devendo nada pra ninguém. É o que ele tá dizendo aqui, meu irmão. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3, 9 e 10, e por favor, olha o contexto da palavra. Ele diz que quem não trabalha não coma. Ele tá falando pra quem é preguiçoso vagabundo. Não é pra trabalhador que tá desempregado por conjuntura social. Não é pra você não. Quem não trabalha não coma é quem não gosta e não quer trabalhar. Deitão! Fica esperta, minha irmã. Você tem um bom emprego? Tem um bom salário? Tem até apartamento já? Cuidado com quem ainda não é casada? Cuidado com quem vai encostar. Ah, você é viúva. Hum, o marido te abandonou e chegou um garotão. Hum, que encostou. Não tá de olho em você. Tá de olho em que você tem. Porque o malandro quer se encostar. Hã? Fica esperta, queridinha. Hã? Não cai no sambarilove desse safado, não. Hum, e vale pra você, macho. Ô, rapaz, o avião. Essa irmã. Uma irmã aprendada. Uma irmã. Uma irmã. Uma irmã. Com tudo completo. É? Eu não tô dizendo que toda mulher bonita ou todo garotão é vagabundo ou a mulher que é assim não quer nada. Mas cuidado. Vê se ela não tá interessado em você. Provérbios 6, versículo 6 diz assim. Vai ter com a formiga preguiçoso. Vai ver. A formiga é um povo débil. Como eles trabalham. E no versículo 11 vai dizer assim. Olha, pra quem é preguiçoso, pra quem não gosta de trabalhar, diz assim. A tua pobreza virá como ladrão. E a tua necessidade como homem armado. Jesus falou em João 5, 17. Meu pai trabalha até agora e eu também. Se Jesus trabalha e Deus trabalha, tu quer o quê? Rapaz, eu acho que tem crente que pensa que quem inventou o trabalho foi o diabo. Ah, quando eu chegar no céu, eu vou pedir ao Senhor. Me dá licença pra me dar um chute na cara desse satanás. Hã? Esse capeta que inventou o trabalho. Ei! Quem inventou o trabalho foi Deus antes da queda. Gênesis 2, 15. Deus colocou o homem no jardim para cuidar e lavrar, para produzir. Você tá fazendo uma confusão. Tem gente que só falta falar. Não quero ir pro céu, não. Ou melhor. Eu quero ir pro céu rápido e não quero mais ficar na terra. Ao contrário. Ai, lá no céu. Parece que tem crente que pensa que quando a trombeta soar. Atenção, céu. Vai chegar a cambada de vagabundos do planeta Terra. O céu vai parar. Porque a turma que não quer trabalhar, tá chegando aí. Eu tenho uma notícia boa pra você. Apocalipse 1, 6 diz que o Senhor nos fez pra ele reis e sacerdotes. Indica que no céu vai ter função. Se tem função, tem trabalho. Só tem um lugar que não vai ter trabalho. Vai gemer a vida toda no inferno. Você não quer ter trabalho na eternidade? Vai pro inferno. Agora, você tá fazendo uma confusão com o cansaço do trabalho que hoje é produzido. Com o trabalho no céu. Quando você tiver um estado de perfeição que não vai ter cansaço nenhum. Mas você no céu vai trabalhar. E como o texto que eu citei de João 5, 17. Meu pai trabalha até agora e eu também. Como é que você não quer trabalhar? Pra produzir. Pra sustentar a tua família. E a tua casa. Quais as decisões que você tem que tomar na vida material? Para de ficar devendo os outros. Aqui, uma vez chegou uma irmã. Queria falar comigo desesperada. Acabou aqui um culto. Irmã, o coração quase saindo pela boca. Calma, minha irmã. Calma, calma, calma. Fale. Pastor. Pastor. Se eu não pagar o agiota. Ele falou que amanhã vai matar a mim e a meu marido. Eu disse assim pra ela. A irmã tem certeza da sua salvação? Primeira pergunta que eu fiz. A senhora tem? Quando a senhora pegou o dinheiro com a agiota, a senhora veio me perguntar? E agora a senhora quer que eu dê solução? Deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Existe um princípio de isonomia na igreja. É o direito que todos têm. Se eu emprestar dinheiro da igreja pra alguém sanar questões financeiras, eu tenho que emprestar pra qualquer um. E igreja não é banco. Perdeu o objetivo. Mas pra não dizer que eu vou ficar só no lero-lero da conversa, peguei um dinheiro pra lhe ajudar. Quem ajuda sou eu. Agora a senhora ora, porque se matar a senhora vai pro céu. Mesmo devendo. Peça perdão e se prepare, porque eu não vou resolver seu problema. Ela não gostou muito, nem do dinheiro que eu dei e nem da palavra que eu dei. É, não gostou não. Ela queria que eu desse toda a grana e não era coisa pouca não, meu irmão. Bem, resultado da história. Ela não morreu. Dá um jeito nessa tua vida. Para de ser comprador compulsivo. Tem cinco bolsas que nunca usou, tá no armário. Viu uma bolsa nova, quer comprar. Viu, meu irmão? Tem oito sapatos no armário que ainda não usou. Viu um sapato novo, quer comprar. Se controle. Viu. 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 É. Amém.